Música Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aí pra vocês E como vocês estão vendo aí No título do vídeo e também Na imagem do jogo Birds of Steel aí pra vocês né Birds of Steel, Beards of Steel, sei lá É isso aí Não tava esperando por esse jogo E só sei que é um jogo de avião Vamos ver se é bom né Então vamos lá Pressione Start Andar de memória Ok Bacana a musiquinha de fundo Eu tava vendo que é tipo jogo de avião Só que é tipo avião da segunda guerra e tal Tá ligado Então Parece ser bem bacana Parece né Vamos ver né Play online extras versus eventos, missões e histórico da campanha Tá Vamos em campanha né Estados Unidos Pre-war período 1941 The Pacific War 1941 e 1942 E no Japão The Pacific War 1941 e 1942 também Pô bacana velho Tipo Contando guerras mesmo que aconteceram Eu acho né Pelo menos Pô vamos escolher aqui primeiro então Pô bacana Achei bacana isso Espero que o gameplay seja bom agora né Tá Vamos apertar aqui Difficult Simulator Realistic Simplify Hum Putar realístico Unlimited 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 Ah tá Não Vou botar Unlimited Foda-se Qualquer coisa Muda depois Como o jogo Ele Parece que ele retrata Guerras que já aconteceram né É Espero que Retrate bem né Que a história seja boa Espero que retrate Fielmente Vamos dizer assim Essa guerra que já aconteceu Depois eu vou dar uma pesquisada Do jogo e tal E Para saber melhor sobre ele Para saber sobre A história Quais são as guerras E tudo mais Carpeca E não se descarregados Por qualquer dificuldade Vamos Deixar Perceber Para o avião Deixar Preciso Deixar Não Eu tava vendo o gráfico Na internet E o gráfico do jogo Parece ser muito bom Muito bom mesmo Não é Battlefield 3 as paradas loucas aí você já sabe mas é um jogo de avião pelos trailers me surpreendeu pelos gameplays trailers me surpreendeu bastante parece ser muito bom pelos vídeos um dia que no jogo não é Agora, aeronave. Antes de tentar tirar o avião, vamos revisar seu conhecimento de controles aeronave. O primeiro é o elevador, irmão. É também chamado elevador. Como o nome sugere, este controle é usado para ascender e descender. Então, acelera-se. Quando você põe o avião para cima e para baixo, ele vai para cima e para baixo. Eu acho que isso é claro. Se você quiser controlar o avião, ele mexe a asinha ali atrás. Aqui provavelmente tem um nome, só que como eu não entendo de avião, não sei o nome daquele bagulho. Vai caceta. O segundo controle é o avião. Se usado para ajustamentos mínimos e o avião para o avião, aplique-lo de cuidado. Veja para você como funciona. Agora, aeronave. Agora, aeronave. É hora de experimentar seu avião no avião. . Mísseis objetivos completas. O avião regulam o elétron do avião. Posicionar o avião no avião a四倍 de militares. O avião começa a agotar velocidade. Sua velocidade e o elétron do avião o avião atual está mostrando como umко chiaro nos indicadores. Veja o avião cuidando enquanto a velocidade da velocidade. Aqui, beleza. Não sei o que eu apertei ali, mas beleza. Nossa, é dificinho. Caraca. Confira-me, quando pilotar avanços, o descanso não é exatamente a parte mais fácil. Não é tão fácil assim não, é bem dificinho. Especialmente quando manuvrando o avanços. Você tem uma alta alta especial para te ajudar. Agora para os ailerons. Eu já te disse que eles são usados para controlar o ângulo normal. O gráfico, como eu falei, aí eu não sei se é gráfico de jogo, mas o gráfico está bem bacana aí de cima. Espero que isso seja gráfico de jogo, porque se for, está muito foda, velho. Ó, aqui de cima, ó. O gráfico do jogo não está ruim, não. Rolhe o avião, esquerda ou esquerda. Agora para o avião. Segunda Guerra Mundial e tal. Para fazer um turno forte, não deveria usar o avião. Agora eu vou te ensinar como controlar a velocidade da sua avião. A velocidade da avião é a grande quantidade de energia e a velocidade é muito grande. A capacidade de convertir um em outro é o clube para a sua vitória em combate. O avião também ajuda a controlar a velocidade da sua avião. Você a usou para construir um avião para o avião. A velocidade da sua avião é o único que nos faz. Mantenha a velocidade da minha avião. para rodar o avião esquerdo ou direto. Agora, faça o turno por puxar o controle, Roque. O que é que é isso? Opa, sei. Que porra é essa? Tá caindo de novo? Acho que vou ter que aprender a estabilizar quando estiver caindo. Quando o avião começa a cair, caminhe na direção do avião esquerdo. Se o avião está correndo para a esquerda, aplique os ailerons como se fosse para a esquerda. Pegue o rodar para a esquerda. Se o avião está correndo para a esquerda, aplique os ailerons como se fosse para a esquerda. Pegue o rodar para a esquerda. Para os dois lados assim. Ah, agora é para a gente estabilizar. Porra! Aí, foi. Tá, vamo lá. Agora é para a gente estabilizar. É só botar o analógico cada um para um lado e já era. Aí estabiliza. Aí depois é só planar. Setinha ali embaixo. Vai, caralho. Aí. Vou ter seta aqui. Aí. É sinistro. É sinistro. É só tutorial mesmo. Não estou falando muito. Porque... Não tem muito o que falar. Agora vou acelerar um pouco aqui, né. Tá meio longinho. É só tutorial mesmo. Mas... Parece que o jogo é bom. Talvez eu traga mais um vídeo dele. Mostrando a gameplay assim. Tiro e tal. Pra... Pra vocês verem como é que é isso. Se eu não mostrar no final do vídeo ainda. Que porra. Muita foda. Só tutorial não sou bosta. Chega de tutorial né véi. Vamo... Vamo pra ação. Precisa tratar aquele rasante. Acho que ele vai... Não. Foi de boa. Mission complete. Lembrei agora do... Falando nisso. Lembrei agora do... Metal Slug. Eu acho. Mission complete. Da hora. Tá. Continue. Salvando. Por favor espere. Me desligue o console. Tá. Agora. Eu acho que... Vamo pra guerra. Acho que esse realista aqui. Que tá me fudendo. Se eu achar muitas dificuldades. Pra pilotar essa porra. Vou botar no... No faço. E foda-se. O importante é jogar. Tem que guardar as rodinhas também. Aprender a guardar as rodinhas. Bom. Acho que vai ter como pousar também véi. Tem tudo... Tudo cálculo pra pousar. Velocidade. Não sei o que. Tá. Bem-vindo para a segunda parte do seu treinamento. Hoje. Vou pular isso aí. Que é como não. Não. Tinha que ver essa bosta. Nem parece tipo o asfalto aí. Onde eles decolam. Já tô começando o ar já. Normalmente, há três viewpoints. Cockpit. Virtual Cockpit. E a terceira versão. Change o viewpoint. Switch. Ah. Mudar o... Como é que fala? A câmera, né? Olha que da hora. Tem três câmeras. Bem bacana. Escreva o que você gosta melhor. Você pode zoomar para ver seu target melhor. Zoom. Ah. Para dar um zoom na tela. Para tirar melhor e tal. Para isso. Você pode olhar para trás. Porra. Tem apertado dois botões para olhar para trás. Tipo, vários jogos de corrida. De... Sei lá. De avião mesmo. Tá ligado? Tipo, é só você apertar um botão tipo RB. Tá ligado? Aí eu olho para trás. Ah. O B eu já tinha mostrado. Aqui eu mostro um mapinha ali. Em tempo real. Ainda tem um pouco de tutorial. Mas já vamos para a ação aí. No fimzinho do vídeo, né? Praticamente. É isso se tiver ação, né? Porque até agora eu só estou voando. Nossa, a nuvem ali parece uma bosta. Caralho. Para ter como entrar na nuvem. Depois eu vou ver isso. Se tiver esse bacana. Se tiver... Outra coisa foda que eu estou pensando aqui também. É caso eu tiver... Tipo, eu estou voando assim. Começar uma tempestade. Imagina. Você voando no meio de uma tempestade. Chovendo. Pá. Nossa, eu vejo esse muito louco. Ali meu avião mesmo. Um companheiro. Tá. E agora? São minas isso? Acho que são minas. Bacana. Não é... Eu que atiro, né? É... A bosta da CIG. Tá. Agora eu acho que... Eu acho que isso foi... Eu... O que eu vou atirar agora, né? É... A... Selecione o target. Ah, apertando um arco, eu seleciono o meu objetivo, né? Assim, é um balão, né? Não é mina, é um balão. Agora, como é que dá o zoom mesmo? Ah, o X. Vê se eu consigo atirar aqui nessa porra. Se eu souber como eu atiro, né? 3º, agora você pode atirar o seu target. L.T. para dar tipo um zoom. Aqui para atirar, ae! Tira, carai! Ae, boa! Agora, para reenforçar suas novas habilidades. Destrua o resto do balão aerostático. E a altitude de vantagem é útil no meio. Maneuva sempre. Faça isso difícil para o inimigo te atirar. Ae, provavelmente. Não se você não lhe atirar a altitude de cima da sua cabeça. Precisa o seu fogo quando atirar movimentos de fogo. Eu tenho que aprender a mexer nessa porra. Ah. Vai, estabiliza aí, cara. É difícil, né? Estabilizar. Porra. Olha, mano. E eu tô botando pro lado, cara. Olha que bosta. Olha que lixo, velho. Vamos tentar de novo. Tá, galera. Esse aí vai ser... Acho que foi o pior vídeo que eu já fiz no meu canal. Foi esse. Mas... Vou terminando por aqui. Com esse vídeo tosco pra cacete. E... Por enquanto... Tá mais ou menos o jogo. Não tá muito bom. Não tá bom nem ruim, não. Tá mais ou menos. Vamos ver se... Eu trago mais vídeos dele aí pra vocês. E vamos ver se eu melhoro nessa porra, né? Que tá foda. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo do Birds of Steel. É isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Do Yutoba. Beleza, galera? Aí, já foi um. Tem que acostumar com outra na loja que vai pro lado. Foda isso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui no meu canal do Yutoba. E... é isso aí. Valeu, galera. Falou. Fui.